Deixei tudo pra trás pra descobrir um mundo novo Achava que viver era assim como os outros Uma terra sem forma já não havia cor Aquele brilho foi o que me enganou O dia de amigos era tudo tão vazio Em meu travesseiro eu chorava sozinho Me olhava no espelho, via a face do abismo Sorria por fora, mas chorava escondido Não queria estar assim, sabe que não enganava Muita gente...